O processo, barato 8.500, 53, 76, 2011, 67 e 60, 18, 2011, 71. Resultado da audiência pública número 8 de 2012, instituída com vista a colher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da empresa de distribuição de energia Vale Paranapania, MSA, a vigorar a partir de 10 de maio de 2012. E a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. O diretor relator é o Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, após a realização da audiência, a SRD apresentou a nota técnica 41 de 2012 que detalha a proposta final de definição dos limites de DEC e FEC, a passo que a SRE apresentou a nota técnica 114, também de 2012, que detalha a proposta de revisão tarifária. Segundo a proposta de revisão tarifária, o reposicionamento econômico é de 0,45% com os financeiros de menos 2,69%, de maneira que o efeito médio para os consumidores cativos é de 2,72%. E na tabela constante do item 5 estão detalhados os itens que compõem a receita. A parcela A tem um impacto, tem uma variação de 4,90% positivo, com destaque para compra de energia, que variou positivamente 6,38%, sobretudo em razão da aquisição de energia mediante CCR de energia nova. Em relação à parcela B, há uma redução de menos 4,45%, decorrente sobretudo da redução do valor de remuneração e também de depreciação. O reposicionamento econômico, portanto, seria de 0,45%, aí os componentes financeiros de menos 3,14%, chega-se assim ao reposicionamento econômico financeiro de menos 2,69% e com a retirada dos financeiros do IRT anterior, chega-se a um efeito médio de 2,72%, distribuído para os grupos de consumo conforme o quadro constante do item 6. E aí está, em que se percebe que há um aumento para o grupo A2, também para o grupo B2, que sofre um aumento de 2,34%, e a maior redução se concentra no grupo A4, a redução de menos 4,95%. Essa diferença tarifária percebida pelo subgrupo B2 em relação ao B1, deve-se a alteração da forma de cálculo das tarifas dessa subclasse conforme publicado no submódulo 7.3 do PRO-RETE. A proposta apresentada configura a transição entre o segundo e o terceiro ciclo de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse completa. O próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência e oportunidade de modificidade tarifária, chegando-se então ao patamar de realinhamento tarifário da baixa tensão apresentada no PRO-RETE 7.3. Em relação ao fator X, o XPD, relativa à produtividade, é de 1,37% e o XT, a trajetória de custos operacionais, ficou em 1,20%. A tabela a seguir resume o cálculo da parcela B da Vale Paranapanema, em que se percebe que não houve ajuste em função de investimentos realizados, uma vez que todos os investimentos a que se propôs fazer a distribuidora foram feitos no segundo ciclo. E é isso que vai explicado nos itens que se seguem até a tabela 15, em que estão detalhados os custos operacionais. A primeira parte da tabela constante do item 15 mostra a etapa 1, que é basicamente a atualização dos valores de custos operacionais do segundo ciclo pelo IGPM. E na sequência, a etapa 2, que revela a análise de benchmarking, e aí, então, aplica-se o fator X, o XT, uma vez que ficou fora da faixa de eficiência. Em relação ao item 18, em que tem a tabela apresentando o custo anual de ativos, em relação a essa tabela, percebe-se que houve, além da remuneração proposta, a redução da remuneração proposta na audiência pública, houve diminuição da taxa de depreciação de 4,55 para 3,89%, abaixo os valores de anuidades da Vale Paranapanema. A tabela constante do item 21 apresenta os custos com aquisição de energia elétrica. E dessa tabela verifica-se que há uma diferença entre a tarifa média do mix de energia apresentada na proposta da audiência pública 8 de 2012, de R$ 120,49 MWh, e aquela considerada no cálculo definitivo de R$ 124,52 MWh, decorrente principalmente do ajuste nos preços previstos para a energia proveniente de novos empreendimentos de geração térmica, preços esses que se baseiam na projeção do PLD para os 12 meses seguintes. A propósito do tema, observe-se o comparativo dos portfólios da Paranapanema nos anos de 2011 e 2012, e a representatividade dos contratos de compra de energia pela distribuidora nesse mesmo período. E aí o que se percebe é uma variação em MWh do CCR de energia existente, variação negativa 4,32%, ao passo que o CCR de energia não varia positivamente em MWh, 33,99%. Com isso, é o que vai no item 24, percebe-se o aumento da representatividade do CCR de energia nova, a manutenção da representatividade do CCR de energia existente, presumindo-se que a exposição em voluntária será sanada com a aquisição de energia elétrica no leilão A-1 de 2012. Isso caso a gente aprove aquela proposta que foi submetida à audiência pública em voto da relatória do Dr. Romeu, sobre a resolução normativa, agora não me recordo o número. Percebe-se também um crescimento do mercado cativo superior ao aumento da representatividade de energia nova, de maneira que a distribuidora encontrava-se em situação de sobrecontratação em 2011, razão pela qual a necessidade de aquisição de energia em leilão de energia nova foi minimizada. E por fim, a elevação do preço médio de aquisição de energia motivada pelo aumento da representatividade do CCR de energia nova pela expectativa de aumento dos valores associados aos CCRs por disponibilidade e pela variação cambial a que se submete à energia de Itaipu. Sobre perdas não técnicas, a meta da Vale Paranapanema ao longo do segundo ciclo foi de 0,47% e para as perdas técnicas foi fixado o percentual de 7,50%. Para o terceiro ciclo, os valores propostos são os indicados, 7,32 para perdas técnicas e 0,05 para perdas não técnicas. Abaixo estão no item 28 os custos com transmissão, no item 29 os custos com encargos setoriais e tributos. Depois outras receitas e receitas verificadas. Componentes financeiros aí estão apresentados, assumindo um valor negativo de R$ 7.649.745. Em relação a Vale Paranapanema, verifico essa situação semelhante à da Nacional, que foi relatada pelo Dr. André. A Vale Paranapanema também está inadimplente, mas como o reposicionamento é negativo e favorece a modicidade tarifária, os efeitos da revisão vão ser aplicados. Quanto aos limites de DECFEC, eu chamo a atenção para a figura subsequente ao item 37, que tem os histogramas dos conjuntos. Na figura do item 39, tem a apresentação dos limites de DECFEC, também o DECFEC apurado e na segunda, na parte direita da tabela, o DECFEC propostos para o terceiro ciclo. Do exposto e considerando que consta dos processos sem tela, voto por homologar os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Vale Paranapanema e aprovar a resolução autorizativa anexa, a qual fixa os limites dos indicadores de continuidade DECFEC para os anos de 2013 a 2016. É o voto. Queria discussão? Não, eu tenho uma explicação bem completa aqui da questão do contrato, mas eu ainda fiquei com uma dúvida. Lá no item 5, na tabela lá, que decompõe o reposicionamento, tem lá o efeito da compra de energia que impactou em 6,38 positivo, que aí está explicado, e tem lá uma linha Outros, que impactou em 2,01. O que é isso mesmo? Não entendi. O que tem as modalidades, a CCR resistente, Nova, Bilaterais, Itaipu, geração própria, e tem Outros. É a mesma dúvida. Aí era bom a SRE tentar... A SRE tem informação? A única explicação que eu encontro é se foi algum antigo contrato, daquela modalidade de contrato de suprimento, lá da Lei 8.631. Não é isso não, né? Acho que foi a única modalidade de compra que sobrava aqui, né? Pois é. Eu também fiz isso aqui com um exercício de imaginação, o que é que cabe, o que é que não está aqui, né? Não consigo identificar. E é um valor... Aparentemente é tudo, né? Porque como ele impacta na receita em 2% e no IR tem 2,01, aqui é só o problema de arredondamento, deve ser. Então, quer dizer, todo o valor é coisa nova desse ano, né? Mas eu não percebi naquela explicação do que se trata isso aqui. A gente vai avaliar ainda, porque se dá uma sequência... Então, vamos... A gente pode suspender o... A gente pode suspender o julgamento, doutor, meu? Então... Podemos prosseguir. Podemos prosseguir? Depois esclarecer, né? Porque eu acho que aqui deve ter uma... Para mim, tanto faz. Não impediria eu... Só precisa realmente esclarecer porque eu não conseguia compreender. Porque ele é significativo, né? Dois pontos percentuais no reposicionamento. Chama a atenção mesmo porque o valor é significativo. Acho que a gente podia submeter, provando que, na verdade, isso é só uma verificação. Dá uma explicação. Explicação. Ok. Então, em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Esse computador que hoje está meio lento, o Julião pega uns votos compridos demais aqui, aí o negócio fica demorando para o rodado dela. Eu acho que é isso. Não tinha muito espaço para reduzir o voto, não, eu, o nosso voto todo tem. Eu tenho cortado letra padrão 8 e tamanho 8. 8 de tamanho? Tamanho direito, quer ficar pequenininho. O senhor está com óculos bons aí, doutor Romero, doutor André, eu só falei. A editora, então, decidiu promologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Vale Paraná-Panema e aprovar a resolução que fixa os limites dos indicadores DECFEC para os anos 2013, 2016 ser observado por essa empresa. E aí o o